Bom, avisando, a gente recebeu uma proposta pra ir pra Série A, isso mesmo, cara, de um clube menor da Série A. Até o final desse episódio, a gente vai ter que decidir pra onde a gente vai. E o seu comentário é muito importante, porque pode ser que a gente consiga pro clube da Série A jogar competições importantes e até então uma Libertadores. Isso mesmo, com 17 anos. Chegamos ao meio da temporada e parece que alguém se impressionou com o Magrez. Um clube da Série A, o Cuiabá, isso mesmo, o Cuiabá fez uma proposta pra gente e o Atlético-Luaniense também. Agora vai da gente aceitar essa proposta ou não. A proposta tá aí pra gente conseguir disputar seis meses na Série A e conseguir se firmar como um goleiro ali que pode disputar alguma posição com algum clube mediano na próxima temporada jogando aqui no Brasil. Pra vocês, nós devemos aceitar essa proposta do Cuiabá e jogar no time do Daverson e companhia na Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vem, não chega a girar não, a bola batida, o Magrez, pra fazer a defesa espetacular. Bom, olha só os nossos dados, 17 anos, 72. E estamos aqui com o chute colocado 82 e curva, 85 também. E firmeza do goleiro, estamos com 70, rapaziada. Isso aqui que tem deixado a gente meio inseguro às vezes, né? Talento de goleiro tá ali 81, mas a gente tá evoluindo muito bem. Inclusive a parte de faltas, eu acho que evolui um pouquinho mais. Falta, tem alguma falta aqui no time do Brusque, né? Bom, nós estamos aqui com o Magrez, então, 2 metros de altura, 17 anos, 72. Tem muito jogo pra gente fazer, tem a proposta do Cuiabá pra gente jogar na Série A. Então, e aí, o que vocês acham? Rapaziada, nós vamos com essa luvinha hoje aqui, ó. Essa é muito parecida com essa daqui, né? É o número 2. Essa é a Pro, essa é a Stripe. Eu vou com essa aqui hoje, que é a Total Contact, que ela é preta e branca, ela é bem bonita. Eu acho que vai cair bem aqui, ó. O Magrez, olha lá, ó. Ah, rapaz, ficou bem bacana. E a gente aumentou o meião já, ficou bem mais estiloso, assim, né? Mais estilo de goleiro. E vamos que vamos. Tem muito jogo pra fazer hoje e a decisão, se a gente vai pra Série A ou não. Mas eu gostei da proposta que chegou aí. Vamos lá, então, jogar em casa hoje contra o Santos, né? A galera também que me deu os toques aí, né? De segurar o X, assim. Eu já tinha visto isso aqui, né? Pra você monitorar ali, ó. Basicamente, você segura e o cara... Ó, 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 ó. Não pedime, hein? Não pedime e goleiro joga. Goleiro joga, hein? Goleiro joga. Então, você segura... Ih, olha o vacilo. A bola vai vindo na frente. Ui, ainda bem que o cara não virou pra chutar aqui. Mas poderia ter chutado já o toque de cabeça. Vai sobrar pro cara ali na frente. Boa tirada. Torcer pro Brusque tentar pelo menos uma vitória aqui, né? E a gente vai conseguir tomar essa decisão. Mas vocês vão ter que escolher se a gente vai pra Série A ou não. Imagina o campeonato brasileiro na Série A. Será que a gente consegue ser titular do Cuiabá, mano? Eu não sei o goleiro que tá lá no Cuiabá. É difícil, mano. Os goleiros da Série A aí são todos fixos, mano. Pra gente chegar e ser contratado assim na primeira temporada é porque estão apostando muita gente na idade, na altura e também no nosso desenvolvimento. Olha o toque! Vamos, Brusque! Diogo Tavares! 1 a 0 em cima do Santos. Sem chances pra João Paulo. Pô, aí sim. Aí sim. Já desceu no ângulo. 1 a 0 pra nós. Vamos lá. Agora é segurar, meu querido. Segura essa vitória nossa aí. Vamos, Otero. Bateu pro gol, Otero, velho. Ah, vai tomar banho. Você acha que é quê? Aqui é magrês, pai. Aqui é magrês, Otero. Toma vergonha nessa cara, meu irmão. A bola vem deixando ela girar. Não, a bola batida. Magrês! Pra fazer a defesa espetacular. O homem, uma máquina, uma bestinha já o lado do gol. Pra salvar o Brusque. E a gente conseguiu a vitória em cima do Santos, hein? Rodolfo, faz o passe mais longo e foi o meu passe. Guilherme tem que segurar. Segura essa bola, deixa o cara puxar. Não, magrês! Mais uma vez! Salvando muito o time do Brusque aqui contra o Santos. Mais uma vez o homem, a paulada. É, cara. Conforme o tempo passa, o homem vai ficando cada vez melhor. Não! Chega! Chega! Falta aí em cima! É falta e vai dar briga, meu irmão! É falta aqui e agora? E agora? E agora, magrês? Batida! É gol do Santos! Não teve gol! Um empate na prorrogação! Quase a gente vencia! O cara mandou muito! Eu tentei pular, não tinha como, velho. Bateu bem demais! Mas olha só a bola foi e a gente tentou. Famoso joga-lova, magrês. Não deu. Pô, mano, eu acreditava que a gente ia conseguir vencer ali. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente na hora da falta. Eu percebi. A gente tem que ficar aqui parado numa posição e depois ficar... Olha os caras chegando. E esperar até quase o último minuto. Depois o cara vai... Ele já vai... Se você tá num lado, ele vai bater sempre pro lado da barreira. Ele não vai bater ao contrário. Então você espera até o último segundo e depois você sai correndo pro lado oposto. Bom, eu acho que é isso. A tendência... Opa, fica, magrês, fica. A tendência é que a gente consiga ter mais chances de defender assim. Tem o Pai Sandu hoje contra o Pai Sandu. Cruzamento! Toque de cabeça! Tô pro gol! Boa, magrês! Boa! Segurou! Trabalhou na frente! Isso, bo! Isso! O nosso tempo de reação não é tão bom assim, cara. Eu tenho que ver antes. A reação do magrês não é aquele negócio, não. Falta, seu juiz. Falta, seu juiz. Será que a gente vai bater agora? Será que a gente vai bater essa falta? Será? Agora é a dúvida. Primeira falta que tem, hein? Será que eu vou colocar a gente pra bater aqui? Não colocaram a gente. Mancada, hein? A bola batida é golosa! O Brusque tá se recuperando o Guilherme. Queiroz é o nome dele. Gol do Brusque! Bateu bem por cima da barreira. Olha só, sem chances por goleiro. Tá bom, velho. Nem precisa de colocar a gente ainda. Vamos lá, vai ver o que ela tá sozinho. Cruzamento! Uma grãs! Pra segurar! Acabe só aí, seu juiz! Meu Deus do céu! Que doideira, velho! Boa, zero em cima do pastor do Guilherme! Que loucura! Fazendo uma grande e entregando tudo! 6.2 pra gente! 8.5 do Guilherme Queiroz ali! Bom, a gente não jogou esse jogo e o Brusque venceu o Havaí na 17ª rodada! Já estamos em 16ª, hein? Olha lá! Menos um de saldo, né? O ataque não é tão bom. Até agora a gente fez 13 jogos aí. E vamos ver se o treinador vai colocar a gente pra jogar agora ou não. Se ele descansar a gente aqui, se a gente estiver no banco. Agora sim, já que começar ali a partida. Então, bora pra cima, então, do Guarani! Vamos lá, se a gente consegue mais uma vitória. Tá bom, hein? O time melhorou, hein? Vamos lá pra mais um jogo, então, contra o Guarani aqui! Acho que esse estádio aqui é do Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa. É, pode ser isso aqui mesmo. São Paulo, Rio de São Paulo, acho, se não me engano, sei lá. Por aí. Estádio clássico e vamos que vamos pra cima deles! Bom! E aí? Vamos pra Série A, não vamos! O Brusque engapou a quinta marcha que está vencendo, empatando. Olha o toque de cabeça, a magreza! Oxi! Olha aí, o cara vai girar, tenta bater! Falta! É agora, hein? Vamos usar o nosso dote aqui da falta. Vamos ficar aqui, ó. Quando o cara vai vir bater, a gente corre pra lá. É agora o cara vai vir! Certeza! Era isso mesmo! Era isso mesmo! Já adianta trocar que ele vai bater ali! Ó! Sai correndo quase! Se passasse, a gente estava na bola. Se passasse, nós estávamos na bola. Essa é a ideia! Essa é a ideia! Ó, vai cobrar curto! Ele vai cobrar curtinho! Se não chegar ninguém, ele vai tentar fazer o cruzamento! Segura o cara no meio, sozinho, não dá pra ver nada! A bola batida! O gol tem que tomar gris! Olha o domínio! Olha o domínio! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Não! Pra porra! Já assustei ali, fiquei impressionado com a PTK! Duro, hein, velho? Pensa num homem duro pra PTK a bola! Mas estava andando, estava rolando! Saiu mal ali, né? Perdeu a bola! Ah, último lance! Só segurar isso aqui pra pelo menos um empate, cara! Desperto magreze! O cara sozinho! Magreze! Pra salvar em cima no último minuto! Este goleiro é demais! Uma salvada 0x0! Pode pôr em nossa conta, hein! Cadê a nota? 6.2! É uma defesa... Não, essa defesa nossa salvou o time, cara! Décimo oitava rodada! Nós estamos com 20 pontos! Estamos saindo da zona de rebaixamento ali pra série C, cara! Estamos salvando o Brusque, hein! Aí, ó! Bom, rapaziada! A galera disse que defesa vai muito pra zagueiro, né? Ah, então, cara! O que a gente vai fazer aqui, então? Será, rapaziada, que vai muito pra zagueiro? E aí? Eu não sei! A gente pode treinar em alta posição, cara! Sério mesmo! A gente pode jogar de... Não! Faz sentido, né, cara? A gente jogou em alta posição, né? Não faz, né? Será que a gente vai perder meia atacante, cara? De repente a gente pode bater falta? Eu não sei, cara! Vamos ver! Acho que aqui, ó! Essas coisas aqui, ó! Fazem muito bem pra gente, ó! Cabeçada, chute de longe! Folha seca! E principalmente aqui, ó! Pegador de pênalti e especialista em pênalti, cara! Então, aqui, ó! A gente tem que começar a colocar alguma coisa! Eu vou colocar pegador de pênaltis! Que é a primeira habilidade que a gente vai começar a aprender! Vou tirar um pouco de defesa aqui, ó! Vou tirar um pouquinho de passe também! E um pouquinho de força! Vou colocar aqui! Vai demorar quantos dias? 100 dias pra gente aprender pegador de pênaltis! Então, vai interessante, hein! Vamos lá! Nós vamos começar a partida de hoje! Hoje a partida é contra... Ribeirão Preto! Bota fogo aí! Vamos lá pra cima dos caras, então! Bota fogo de Ribeirão Preto! Pra cima deles, eu ia falar pra vocês, hein! Agora nós estamos com o uniforme de goleiro, manga por baixo, tá bonito, hein! E a luva, cara! A luva caiu como uma luva, literalmente, né! Perdão o trocadilho, mas... Essa luva ficou bem bacana, velho! Ficou bem bacana! E... Eu acho que tem até uma melhorada no nosso desempenho, entendeu não? Tem uma melhorada no nosso desempenho aí, hein! Vamos lá, vai vindo! Que isso, né! Tá de loucura, né! Ó! Boa! Boa, Magrez! Boa, Magrez! É isso! Canteio finalzinho! Se a gente conseguir um empate, é um ponto pra gente! Vamos lá, Magrez! É sua! Sai que é sua, Magrez! Ó, batida! Sai que é sua! Magrez! Saiu estranho! Olha, bola tocado! O cara vai tentar chutar! Ainda bem que não! Olha, pressão! Saiu estranho, Magrez! Saiu um mico falhando! Tem, tem medo, né! Joga pra fora! A pintar o cruzamento! O cara pode tentar bater direto pro gol! Girou! Magrez! Sai que é sua! Zero a zero contra o Botafogo! Mais um empate! Um ponto pra gente pra fugir da Série C! Bom, não jogamos esse jogo! E o Brusque empatou com o Ituano! Dois a dois! É, não jogamos esse daqui também! Vem aí, ó! Três a um pra Chapecoense, hein! Afundou o Brusque, hein! Décimo sétimo sétimo colocação! Partiu! Pra cima do América Mineira, então! Pô, esse aqui é o quê? É o último jogo! É o último jogo ou penúltimo jogo antes da janela fechar? A decisão vai estar com vocês, hein, rapaziada! Se a gente vai pra Série A ou não, cara! Cuiabá, já não jogaram o tipo do Devinho, mano! Acho que o Brusque não vai muito longe aqui não, hein, cara! Na boa mesmo, velho! Vamos lá, goleiro joga, goleiro joga, goleiro joga, goleiro joga! Essa vez eu pedi, porque ele tava apertado! Aí vem ele! Ó, foi nesse nível aqui que a gente acabou por... Uh! Já tocado pra não fazer as neiras de novo! Cruzamento magre! A segurança do homem! Do que correr, justamente, a aproximação do adversário e quase entregar, rapazinho! Ah não, cara sozinho! E agora o Magre! E agora o Magre! É gol do América! A torcida do América comemora a bola pro fundo do gol! Mano do céu! O cara deixou o cara passar sozinho na frente! Recuamos! Ficamos na posição! E aí, mano? Não tem o que fazer, mano! O cara tá queimando a roupa! Talvez fosse até melhor a gente ter saído, cara! É um no um contra um, talvez sair! E aí, vocês veem que aquele belay dele pular, que é um dos problemas... Problemas não, né, cara? A gente tá com 70 de overall, né? Quando a gente tiver 80, 80 e pouco, vai ser diferente! Olha o dos caras, não! Olha o dos caras, velho! Olha aí! Quase, cara! Ai, tira! Nossa senhora! A bola foi desviada quase! A gente não consegue voltar! 1x0! Em cima do Brusque! A gente acabou perdendo! América Mineiro! E aí, já era! 73 de overall! O homem tá melhorando muito! 81 de curva! 83 de chute colocado! 82, 71! Pô, 17 anos já! 73! Tem um futuro, hein? Tem futuro! Fechamos por aqui! Janela de transferência tá fechando! Decida aí se a gente vai pra Série A ou não! Seis meses de Série A, pode ser que a gente jogue bem! E, de repente, temporada que vem, a gente comece num clube grande aí! De São Paulo, ou do Rio, ou ainda do Nordeste! Enfim, me digam aí o que fazer! Comentário é muito importante! Deixa o like, se inscreve no canal! Forte abraço! Leipte Grande! Leipte coisa doing! Leipte coisa!